Você teve problemas com os seios? Não, tá tudo ótimo. E o implante de glúteo? Eu agradeço todo dia ao me ver no espelho, doutor. Obrigado. Mas não podemos dizer o mesmo deste implante. Parece que tem uma infecção. Preciso retirá-lo para evitar que se espalhe. Vai colocar um novo, não vai? Depois de um tempo, quando a infecção passar. Eu não tenho tempo para esperar. É melhor não tirar. Sevin, o implante está infeccionado. Não faz mal. Não posso andar por aí com metade do rosto, Orkun. Escutem, não tem jeito de salvar o implante? Eu não garanto. Decidirei na cirurgia. Se eliminarmos a infecção, poderemos substituí-lo. Começaremos com uma pequena intervenção, tudo bem? Não quero que se preocupe. Isso é uma coisa normal, tá bom? Sim, obrigada. Limpamos a infecção e substituímos o implante. E aí, como ficou? Você está linda. Sai igual quando eu te conheci. Estou tão feliz que nem acredito. Bom, antes, temos que ter a certeza de que a infecção passou por completo. Vejo vocês depois. Doutor. Olha. Eu vi. Vamos ficar atentos. Sei que vai ficar muito bom. Você está ótimo. Desejo melhoras. Muito obrigada. Eu já volto. Quer água? Só um minuto. Quem está te ligando? Não é ninguém. É do escritório. Nós vamos para a Tailândia agora. Fala o que você quer de lá. Vamos comprar de tudo. Eletrônicos, joias, o que mais você quiser ter. Sevin, pode se virar, por favor. Ah, doutor, já me operou tantas vezes. Me pede alguma coisa. Doutor, o que é isso? Será que é um carbunco? O que é isso? Será que é um carbunco? Está flutuando. Não consigo senti-lo aqui. O que está acontecendo? A infecção se espalhou e a gente tem que remover todos os implantes. O quê? Vai tirar todos os meus implantes? Eu lamento muito, Sevin. Temos que remover os implantes e temos que fazer isso logo. Não estou entendendo, doutor. Orkun tem que resolver isso. Doutor, você não pode remover a infecção como fez com o implante do rosto? Quando fizemos a limpeza do implante do rosto, pensamos que fosse só local. Mas agora a infecção se espalhou. E antibióticos, não seria uma boa opção? Sim, nós podemos tratá-la com antibióticos de amplo espectro. Acontece que essa opção é a pior. Ela pode ter uma sepse. Orkun, isso não me importa. Sevin, por favor, pense. Os antibióticos são a melhor opção e essa é a minha última palavra. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti